Olá, a Tupperware tem uma vasta gama de produtos que atende as mais diversas atividades na cozinha. Vamos conhecer melhor as principais categorias e como apresentá-las aos seus clientes. Então, vem comigo nesse tour pela cozinha. Começando pelos armários, com a categoria armazenagem, como por exemplo, os modulares, as Tupperware caixas e as instantâneas. Eles são pensados para conservar e proteger os alimentos secos. Neles, você pode armazenar açúcar, feijão, arroz e cereais, como outros mantimentos também. As tampas têm encaixe perfeito e protegem os alimentos da umidade, preservando o frescor e muito mais crocante. Eles são empilháveis e fáceis para organizar e dar espaço no seu armário. Alguns deles têm um design com o nome do alimento. Outros têm base translúcida para facilitar a identificação. Além dos decorados que deixam a cozinha ainda mais bonita. Na hora de vender para os seus clientes, você deve explicar como esses produtos irão facilitar o dia a dia e manter os seus alimentos protegidos, frescos e crocantes por muito mais tempo. Além de ter o armário mais lindo, bonito e organizado. E aqui temos a categoria micro-ondas. Produtos para cozinhar, como o estante massa, crystal wave e a múltipla. Seu design permite a correta circulação das ondas para que o seu alimento aqueça por igual. Todos eles possuem sistema de escape de vapor, para aquecer e preparar com segurança. E abas que evitam o contato com o produto quente ao carregar. Todos os produtos são seguros para aquecer e não liberam substâncias tóxicas nos alimentos. E na hora de vender, veja o que você pode dizer para os seus clientes. Aquecer ou cozinhar no micro-ondas é muito mais prático do que no forno convencional. E com produtos Tupperware, você pode fazer isso com muito mais segurança e praticidade. Agora vamos para a categoria de preparação. Formada pela linha Chefs, Prática, Criativas, Quick Shake, entre outros vários produtos. Eles possuem design bem pensados, que facilitam na hora do uso. Conseguem resultados perfeitos ao fatiar, picar, bater e misturar. E permitem processar os alimentos de forma rápida e muito prática. Que tal dizer assim para os seus clientes? Quer gastar menos tempo cozinhando e ter pratos ainda mais bonitos? Com os produtos Tupperware, você processa com mais rapidez e consegue pratos perfeitos e saborosos. Depois de preparar a refeição, é hora de servir a mesa. A linha Servir, da Tupperware, é feita de produtos como tigela clear, tigela prismas, porta-bolo, copo, jarras. Eles são desenvolvidos com design elegante, deixando qualquer mesa mais bonita na hora da refeição. Todos vão à geladeira e alguns têm tampa para proteger o alimento. E também tem produtos Servir, que ajudam a manter a temperatura, como por exemplo, a múltipla. Um bom argumento de vendas é perguntar para a sua cliente. Já pensou em receber as suas visitas com uma mesa linda composta com produtos Tupperware? Existe uma linha perfeita para cada ocasião. E depois da refeição, vamos para a categoria geladeira, que tem produtos incríveis, como Basic Line, Minimax, Super Caixa, Refri Box e vários outros. Eles conservam os alimentos frescos por muito mais tempo e não permitem que odores tomem conta da sua geladeira. São empilháveis, o que ajuda muito a otimizar o espaço. E são ótimos para organizar a sua geladeira. Dica de vendas para você. Diga sim para os seus clientes. Quer aprender a economizar e evitar desperdícios de comida e alimentos na sua casa? Eu te indico esses produtos Tupperware próprios para geladeira. Com eles, você terá seus alimentos frescos e organizados. E quando você precisa congelar os seus alimentos? Existe a categoria freezer, com os jeitosos, freezer line e freezer time. O seu material é resistente a baixas temperaturas, sem sofrer rachaduras e fissuras. São seguros, não tem ativos tóxicos que contaminam os alimentos. Eles também são empilháveis. Na hora da venda, diga para os seus clientes que os produtos Tupperware são seguros e resistentes. E que o freezer sempre ficará organizado, utilizando os produtos próprios para freezer Tupperware. E ainda temos a categoria portátil, com produtos feitos para carregar e levar para onde você quiser. Como por exemplo, a Eco Tupper, Basic Line com divisórias e muitos outros. Eles foram desenvolvidos para facilitar o transporte e para não abrir e vazar na sua bolsa. E para finalizar, temos a categoria infantil. Para montar a lancheira dos pequenos com copo com bico, tampa pratinho e porta sanduíche. Com personagens que as crianças amam. Gostou? Agora que você já conhece tudo que a Tupperware oferece para a sua cozinha e dos seus clientes, continue aprendendo mais sobre os nossos produtos e arrase nas demonstrações. Ótimas vendas! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma